Você fala que eu não te levo a ser E vou fazer um mistério que não ligo pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol, inverno e verão Açúcar e sal, é pano e paixão É frio e calor, sorriso e a dor Não tiro o cerneio, meu coração Não esquece o errado, é o bom ou ruim Não vejo o pecado, começo e o fim A felicidade, amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sal, inverno e verão Açúcar e sal, é pano e paixão É frio e calor, sorriso e a dor Não tiro o cerneio, meu coração Não esquece o errado, é o bom ou ruim É o mesmo pecado, começo e o fim A felicidade, amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim É a doce maldade Que Deus fez pra mim A solidão que dormiu Não conseguiu comigo Não conseguiu meu corpo a crescer E madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá bom quanto amor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Correndo de amor Tô sofrendo Feito louco Vida minha Eu gritei seu nome Tô sofrendo espinho Tá sobrando espinho De uma multa com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Vida minha Não faz assim E essa também Nem mesmo sabendo que tu me despreza Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que está me enganando Só mesmo no dia do seu casamento Só mesmo no dia do seu casamento Porque neste mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Que ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar a seu lado Já não posso viver Que sou apaixonado Nem mesmo sabendo que tu me despreza Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que está me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do seu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar Sua boca pequena Porque neste mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Que ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar a seu lado Já não posso viver Que sou apaixonado Olhe meus olhos Me dar um sorriso Me dar um sorriso Toque meu corpo Que é desse gelo Abre essa porta Me aceita de volta Me tira desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Foi a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tente entender Não quero perder Não quero perder você Amor, eu preciso do seu coração Olhe meus olhos Me dar um sorriso Toque em meu corpo, faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais, vou te perder Fui o culpado, saí do seu lado, nem sei porquê Diz qualquer coisa, quebra esse gelo Abre essa porta, me aceita de volta Me tira desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado, fui bandido Fui a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração, te fiz sofrer Me perdoa sem te entender Não quero perder você Tô magoado, tô machucado Fiz tudo errado, eu sei Tô tão sozinho, sem seu carinho Juro não sei viver Diz quem me ama Vem pra nossa cama Se entrega nessa paixão Volta comigo Amor, eu preciso do seu coração Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor não tinha nada a ver Que era apenas um amigo, um bom rapaz Perdido a mente Apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele veio aqui te procurar Se ele vem e diz algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda mora no seu peito Um pedaço de paixão Que eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três Talvez não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele veio aqui te procurar Ele veio aqui te procurar Se ele vem e diz algum motivo Esse amor ainda está vivo Esse amor ainda está vivo Não vou dividir carinho Não vou dividir carinho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Solidão a três Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Todo dia mesmo Uma coisa Já não sei o que fazer Passa a noite acordado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho Seu amor não é como antes Seu amor não é como antes Não vamos secar Parado eu e você Mas vendo o nosso amor morrer Que a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Amigos da noite Volume 4 Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Você parece tão distante Onde está o seu carinho Seu amor não é como antes Seu amor não é como antes Não deixe apagar Não deixe apagar a chama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Amigos da noite Gravando seu mais novo CD Volume 4 De Ubatam Bahia Pra todo o Brasil E o telefone para contato é 73-245-1480 Ou 245-2797 Se você me pede um tempo Eu não posso te negar Se você está confusa É melhor você pensar Mas cuidado minha vida Com a sua decisão Pense, mas pense com coração Te confesso tenho medo Eu não posso te perder Que não é nenhum segredo O que eu sinto por você Mas cuidado minha vida Que eu te amo de paixão Pense, mas pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense, pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense, pense com coração E quando anoitecer O frio te tocar Pense no meu corpo O sonho sempre está em seu coração O sonho sempre está em suas mãos Mas pense, pense com coração Mas pense, pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense, pense com coração Mas pense, pense com coração E não é nenhum segredo E não é nenhum segredo O que eu sinto por você Mas cuidado minha vida Mas cuidado minha vida Eu te amo de paixão Eu te amo de paixão Mas pense, pense com coração Mas pense, pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense, pense com coração Na minha vida tudo está mudado Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo E toda essa tristeza esquecer Não sei porque os outros não me entendem E acham que é errado o nosso amor Será porque ainda sou tão jovem Não tenho o direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mande uma coisa Eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo aqui se aprende Eu junto de você vou aprender Eu vou mostrar assim o mundo inteiro Por quanto vale ter um grande amor Por quanto vale ter um grande amor Não quero viver mais sozinho Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo aqui se aprende Dizem que vivendo aqui se aprende Eu junto de você vou aprender Eu vou mostrar assim o mundo inteiro Por quanto vale ter um grande amor Eu quero Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Malena Malena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Os velhinhos devem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vale pertencer Amigos 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 Ciúmes de você Não quero ver você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Estúdio Estúdio 100% Laser Malena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Os velhinhos Esperem acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vale pertencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim Pra mim é você Pense em mim Chore por mim Não, não liga pra mim Pense em mim Não, não liga pra mim Pra ele Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino Com o destino Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim Pense em mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer que voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e noite, a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu, pra você partir assim? Se eu te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sone acordado segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menina e teu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer que voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e noite, a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu, pra você partir assim? Se eu te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sone acordado segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Que eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo de viver Sou menina e teu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menina e teu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda, telefona, não puxa de mim Entente uma desculpa por seus pais E vá na casa de uma amiga, coisa assim E eu já pensei em um programa pra gente sair Entre sorvete e outros beijos na mão Vinha pro seu coração Já tenho as entradas do armadilheiro E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai Em algum lugar Matar os desejos de se amar Felicidade outra vez Volta ao sorrir Fica aqui, vá dormir E a sua amiga É natural E que seus pais não levam mal Eu quero ser você pra mim Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda, telefona, não fuja de mim De repente uma desculpa por seus pais E vá na casa de uma amiga, coisa assim E eu já pensei em um programa pra gente sair Entre sorvete e outros beijos na mão Vinha pro seu coração Já tenho as entradas do armadilheiro E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai Em algum lugar Matar os desejos de se amar Felicidade outra vez Volta ao sorrir Fica aqui, vá dormir E a sua amiga É natural E que seus pais não levam mal Eu quero ser você pra mim Entre sorvete e outros beijos na mão Vinha pro seu coração Já tenho as entradas do armadilheiro E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai Em algum lugar Matar os desejos de se amar Felicidade outra vez Volta ao sorrir Fica aqui, vá dormir E a sua amiga É natural E que seus pais não levam mal Eu quero é ter você pra mim Sei que sou assim De transigente e complicado De transigente e complicado A ter demais Sei que sou assim A pensadura é tipo que não volta atrás Eu reconheço os meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tem que entender Pra sentir a forma que você me faz Preciso de um tempo Preciso de um tempo Preciso de um motivo a mais Preciso de um tempo só De você De você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúmes, nunca é, nunca é de mais Sei que sou assim, de transigente e complicado até demais Sei que sou assim, cabeça dura, tipo que não volta atrás Eu reconheço os meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito pra te entender Pra sentir a falta que você me faz, preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só, pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar, vai fazer eu te esquecer, deixar de amar É na distância que eu descubro que eu preciso, teu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você, de você, de você Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver, de te ver, de te ver Um pouco de ciúmes, nunca é, nunca é de mais Nunca é de mais, um pouco de ciúmes, nunca é de mais Nunca é de mais, um pouco de ciúmes, nunca é de mais Teu junto com ela, em uma cama de capim O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim A lua nos olhava, chegou mesmo pra nos tocar Sentindo cheio dela, só um Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Os corpos tão ardente, com pescou de hortelã A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei piscado nela, como um peixe no mozol O tempo pudesse parar, era só eu e ela Ou só era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade É quanto da felicidade, é quanto da felicidade Que eu sempre preciso Música Estúdio 100% Laser Teu junto com ela, em uma cama de capim O céu foi testemunha O céu foi testemunha que ela sempre entregou pra mim Música A lua nos olhava, chegou sempre pra nos tocar Sentindo cheio dela, só um Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Os corpos tão ardente, com pescou de hortelã A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei piscado nela, como um peixe no mozol Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu sempre preciso Música Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela Só era uma janela, aberta pro paraíso O sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade, que eu sempre preciso Música Música Uma frase escrita num litro de vinho Música Me tomei na hora em que me vi sozinho Pra fugir da dor amarga que vadia Sem licença, sem licença o meu peito Revirei os meus guardados e senti Música Que você já não estava mais em mim Que a solidão agora era estrada Que eu tinha que seguir Que eu tinha que seguir Meio tonto, eu não pude me conter Subi na mesa e gritei com você Parecia que o mundo, aquela hora Era obrigada a me ouvir Música As pessoas me olhavam com espanto Veja como aquele cara está tonto E eu sei que jamais alguém entenderia A minha dor Música Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Com cálice frio eu bebi sozinho Os goles descia em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho Música Meio tonto, eu não pude me conter Subi na mesa e gritei com você Parecia que o mundo, aquela hora Era obrigada a me ouvir As pessoas me olhavam com espanto Veja como aquele cara está tonto Que eu sei que jamais alguém entenderia A minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Com cálice frio eu bebi sozinho Os goles descia em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho E hoje eu Música Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você Só queria me perder Sempre indo atrás de outra ilusão Não sabendo tudo isso Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre nossa voz chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Fiquei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei me refazer Mas meu coração Só queria ter você Queria tudo pra nós dois Eu não pensei Eu não pensei que fosse assim Me enganei Me enganei Me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei Me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Música Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você Só queria me perder Sempre indo atrás de outra emoção Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre nossa voz chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Fiquei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei me refazer Mas meu coração Só queria ter você Queria tudo pra nós dois Eu não pensei que fosse assim Me enganei Me enganei Me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei Me enganei Me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Já pedi tudo por você Fiquei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me reforcer, mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois, eu não pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei, vou correr atrás e ser feliz Me enganei, me machuquei, vou correr atrás e ser feliz Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Volte amor, que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Volte amor, que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar esta dor de dentro do meu coração Estúdio 100% Laser Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor, que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Volte amor, que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar esta dor de dentro do meu coração Casa da Seresta O melhor da Seresta No Youtube Tchau 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 Tchau